O gancho que eu dava pra você? Ah, Chaurinho. Chaurinho só de 9 a 4, que eu digo que no mundo o jogo fazia 10. Vambora. Isso. Botar uma pedra nas fundas dele? Botar uma pedra nas fundas dele, que é porque eu sou doido. Doido. Vai, tira aí. Sexta feio no cara de feriado, não é? Sexta feio no cara de feriado, não é? Sexta feio no cara de feriado, eu vou achar o que é o corpo. É, é feriado mesmo. Feriado? Feriado com ontem. Sexta feio no sábado, domingo não. Forcar, não é feriado. Fomeiro. Sexta feio no cara de feriado. Sexta feio no cara de feriado. Sexta feio no marco, não nãoéchista? Também do casamento espalhe em dois mais. 부터 taxa antes de ficar se comando. Sheriou marco, cal douca na frente. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu o que você quer ir para trás? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.